Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez para mostrar mais um mapa da DLC lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando a Skyjacket se você não viu dê uma conferida aí no canal então vamos embora conhecer mais um mapa gurizada eu acho que eu vou jogar The Vesper aqui velho porque eu não estou achando o servidor dedicado nas salas de DLC então a Vesper de perto né cara vai ser monstro até lagado então vamos embora galera vou dar aquele leve cortezinho vou procurar uma partida aqui assim que eu achar o mapa da DLC eu volto beleza? Aguardem aí voltamos aqui gurizada estamos aqui no mapa splash no mata-mata em equipe se eu não me engano esse aqui é o mapa aquele do barco do barco não que se passa num parque aquático na verdade deve ter um barco aí né velho mas vamos embora vamos ver o que a gente consegue arrumar gameplay aí no mapinha novo da DLC vamos ver o que a gente consegue arrumar não é servidor dedicado então minha conexão vai estar uma porcaria vamos The Vesper vamos The Vesper porque Vesper de perto é monstro creio que até no lag ela seja boa vamos embora vamos lá vamos lá eu não conheço muito bem o mapa galera então vamos ver o que eu consigo fazer aqui velho não tem nenhum ganho aqui vamos entrar aqui na sua casa olha o cara que tem dois campeando lá velho você é louco vamos vazar daqui vamos tentar dar a volta e pegar eles pelas costas vamos embora vamos embora vamos ver se a gente pega alguém pelas costas aqui mano ouço ruídos por aqui ouço ruídos cadê o cara ele tá por aqui velho cadê o cara mano aqui ó caralho o cara quase me mata ainda maluco eu ouvi os passos dele moleque doido o cara lá moscando lá galera ô mata o cara aí meu filho não sei porquê mano mas eu não tô achando o servidor dedicado nas DLC cara tá foda jogar nessa sala aqui mano essas conexões aqui não são boas não matei velho vamos vazar daqui porque eu vou acabar morrendo matei dois vão vazar antes que eu morra afogado o cara tá aqui velho meu Deus do céu maluco matei esse cara não sei como velho vamos com calma vamos subir aqui nessa casinha aqui comecei bem velho não conheço o mapa comecei bem abri minha maldita boca morri beleza né beleza beleza vambora matar de véspera ali também era difícil cara a véspera é boa pra perto tô com esse bagulho aqui você quer uma arma vambora vamos lá eu quero pegar pelo menos o espectro mano primeira partida aqui jogando nesse mapa pelo menos um espectrozinho a gente vai arrumar mano tem um cara aqui dois camper dois camper eu matei ali agora um camperadinho aqui não tem ninguém vamos aqui correndo aqui ó eu tô jogando bem até mano pensei que ia jogar pior eu só quero pegar o espectro cara opa tem um cara por aqui mano como é que sobe lá bom não sei tem que dar a volta eu acho sei lá como é que se vai nos lugares aqui nesse mapa cara esse pau virou vou pegar um cara aqui ó vai sobe caralho ai meu deus o cara tá aqui maluco calma vamos com calma matei boa garoto solto o rv pra galera vamos velho vamos pegar os caras vindo aqui nossa como eu matei esse cara maluco nem eu acredito mano 10 barra 1 boa outro vant boa esse cara aqui ó vai destruir o vant a gente mata ele não não nossa caralho como eu matei esse cara maluco nossa nem eu acreditei nessa mano vaza recarrega aqui vamos ver se a gente pega alguém aqui mano faltam 10 pontos cara não posso morrer mano vamos pegar um de costa aqui velho na moral ai caralho vamos mais um killzinho só velho não vai dar pra matar mais um então vou ter que soltar isso aqui torcer pra matar alguém com essa bagaça vai boa garoto segura meu espectro mano vamos velho consegui pegar aqui o espectro 13 barra 1 confesso que não tô dos mais ruxadores mas é mapa novo né galera 14 barra 1 tá bom tá bom agora que vai matar a vontade fica tranquilo na minha tela aquele cara nem tinha aparecido mas beleza já peguei o espectro então não vou nem reclamar vamos só tentar matar aqui velho eu vou matar ele que ele vai ficar camperando aqui quer ver 2 camper desgraçados opa o cara tá detonando o bagulho aqui galera cadê o cara maluco ó meu amiguinho matou ele opa não sei se o cara roubou a minha kill ou me salvou mas enfim opa o cara tá detonando lá velho ô seu vagabundo para de detonar meu bagulhete aí cara nem sabia desse lugar no mapa velho como cara como velho eu sei que esse troço mata com 2 tiros mas é impossível cara nossa senhora mano vou pegar os dois camperando aqui agora um já foi matei o outro camperando aqui o cara morreu já vamos tentar pegar outro mano vamos tentar pegar outro espectro tenta pegar outro velho olha o cara aqui em cima galera mataram caralho vamos com calma o cara vai subir aqui correndo vem cá sobe correndo isso meu garoto vamos com calma vamos dar a volta a gente tá indo bem mano tá indo bem jogando no mapa novo aqui vamos com calma vamos dar a voltinha olha o cara campeando ali recói de maldito vaza 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 master vaza master vaza master porque deu merda vamos ver o cara aqui mano ai que isso nossa o sniper deu um tiro agora que nem pegou em mim mas matou beleza tudo bem eu ia pegar outro espectro mano mas acho que não vai mais dar tempo vamos sem bueira tem um cara campeando aqui cadê o cara galera vamos aqui por cima ver se a gente mata ele mano cara o cara tava quase na metade do bagulho mano e na minha tela ele nem na porta tava mano por que que eu tenho que ter uma conexão tão ruim galera me explica uma situação dessa cara velho esses caras morrer pra mim é porque eles são muito ruim velho pra morrer pra mim com dois segundos de vantagem cara tem que ser muito ruim cara dois segundos se não mais pelo amor de deus cara matar o cara aqui agora chupa o cara morrer pra mim desse jeito tem que ser muito ruim é claro vocês não vão sentir o lag porque vocês não tão jogando mano só eu vou sentir esse lag mas é foda meu garoto pelo menos mais um light no strike que acho que dá falta 30 pontos vamos pegar mais um light talvez um espectro de mano agora ele não matou porque é otário acho que ele tava de sniper aquele ali vamos ficar aqui atrás desse troço vamos soltar essa parada aqui eu vou matar esses dois aqui vou pegar o espectro hein na verdade precisa de 3 kills tem mais um aqui vaza mais um kill é espectro deixa eu pegar a vmp dele aqui vmp é melhor pra longe né cara tem um cara aqui mano não tem opa vai vamos arriscar vamos arriscar e tinha um cara embaixo caralho o cara veio embaixo mano perdi por 50 pontos bom galera a gameplay já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e o que vocês acharam desse mapa vocês que já jogaram nele né cara eu tô 32 barra 6 não foi a gameplay lá pica das galáxias mas cara não morre meu garoto você não morre não cara tá aqui velho quase pegamos a final então era isso galera só lembrando cara que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pois assim você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês beleza então está aí mais um mapa mostrado aqui para vocês da DLC em breve eu trago os próximos 32 barra 6 uma gameplay razoável então era isso galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui e e E keep our secret